Nada triste Quer o tiro? Calma Sem pressa Parece a linha da perfeição Tiramos então a primeira mangueira Segunda mangueira Saiu na mão A primeira mangueira universal Agora vamos pegar a T30 Calçar na chave estrela Porque a nossa T30 não é aquela profissional Ela é curtinha E vamos começar a remover esses parafusos Os parafusos da tampa de válvula Sentiu o estralo Estava bem apertadinho E estamos soltando de fora para dentro Porém, como a junta é de borracha Não tem a sequência de aperto Ou sequência para soltar Você pode soltar de dentro para fora Ou de fora para dentro Quando estamos soltando de fora para dentro Vai evitar a colocação do cliente Que quando vai desmontar alguma coisa Tem que ser de fora para dentro Porém, a borracha junta Não tem essa sequência Está saindo super fácil Então, no primeiro passo A gente vai tirar o torque de todos os parafusos Depois de tirar o torque de todos os parafusos com a T30 Nós iremos, então, remover ele suave Agora vamos soltar todos os bichões Olha ali, olha Encaixou bem a chave para não pular E não espanar nada E é só alegria Olha que bacana É só encaixar até o final Não deixa pular E para soltar no sentido anti-horário Horário aperta Anti-horário solta